E Amanda Klein não cansa de passar vergonha. Ela passa vergonha todo dia, seja no débito, no crédito e até no pix. Tem razão, pé de pano. Levou uma invertida, desta vez do capitão The Hit, que, olha, fez ela perder o rumo de casa. Vamos dar uma olhada no que aconteceu aí. Deixa eu pensar, se ponderar um pouco sobre esses dois aspectos. Que eu acho que nos crimes de violência, muitas vezes eles andam juntos. O aspecto social e o penal. Eu discordo, Amanda, o aspecto social, esse argumento de que, olha, a pessoa que é pobre, é negro, pobre da periferia. Volta naquele argumento de que, olha, que a polícia só mata o negro, pobre da periferia. É muito fácil desconstruir, até porque a maior parte dos policiais vem das camadas mais baixas da sociedade. Levou outra invertida ela no ao vivo. Tem pé de pano, você acertou em sua análise. E parece que as pessoas pensam igual ao pé de pano. O perfil Liberdade Direita comentou, Amanda Klein toma a invertida do capitão The Hit. Parabéns pro capitão The Hit, que derreteu a Amanda Klein aí nos argumentos. E aí tem gente aí comentando, né? Aí a Sandra Ricciar disse, ela gosta de passar vergonha. Bolsonaro 2022. O Daniel falou, fora Amanda Klein. Enfim, tá todo mundo aí pedindo, fora Amanda Klein, como a Silvana Maria. É pessoal, Amanda Klein passou outra vergonha no ao vivo. Tomou uma resposta acachapante do capitão The Hit, que fez ela perder o rumo de casa. Mas se você quer assistir esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Você concorda com a Amanda Klein ou você discorda? Deixe sua opinião nos comentários, eu quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal, para mais vídeos como a gente aqui. Compartilhe o vídeo em todas as redes sociais. É isso aí, faz com pé de pano, disse. Muito obrigado. Lula. De acordo com o dicionário informal, Lula, sobrenome de respeito expresidiário, ladrão e com muita corrupção. É bom, pessoal, já ir se acostumando aqui conosco assim, tá ok? Um forte abraço! Capô!